Ei, 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 oh, piranhão tá na área, hein? Ei, menina, minha papa branca, tá bonito ou tá fome, hein, chefe? Viu, tá ligado a maridade? Meu mano, meu mano no USB, meu mano no USB. Não pode usar lançar Se ele usar lançar O meu mano maçã Não pode usar lançar Se ele usar lançar O meu mano lepo O meu mano biel Meu mano palazinho O meu mano leo O meu mano bebê O meu mano nem O meu mano bebê Não pode usar lançar Se ele usar lançar O meu é o tabalo Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança Dança, 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 dança Dança, 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 dança Fui sapel, vem sim de borra A 차�im de borra Ode meio e prometeu Maçam que deu papo É fibra que deu papo Mas tu vem lá de abaixo, se mata num uns safado Mas tu vem lá de abaixo, se mata num uns safado Zun zun zunda né, já nem vou comentar teu nome dela Pra quem cê tá vendo aqui é uma luz, não sai mais da favela Fica com o FB e não sai mais da favela Fica com uma sangue e não sai mais da favela A máscara deixou as gasteiras, porque a modelo dela Fica com o mano lembre e não sai mais da favela Fica com o mano branco e não sai mais da favela Fica com o faraó e não sai mais da favela Fítico do Fiberino, mulher que morde ela Fica com o Piel e não saio mais da favela Fica com o Tolo e não saio mais da favela Fica com o Tero e não saio mais da favela Fítico do Fiberino, mulher que morde ela Fica com o Pomeu e não saio mais da favela Hoje na treta do maçã eu vou sentar bem gostosinho Eu sento para o Mano Lé, com o Mano nem o parazinho Na treta do maçã que hoje eu vou foder Foto com o Mano Léo, foto com o FB Lá na treta do maçã eles me levam até o céu Vou dar para o bebê, o Bebel e o Biel Hoje na treta do maçã que eu vou sentar com a Xota Vou sentar pro Mano Gaga e também para o Bolota Na treta do maçã que tu vai fazer sucesso Você vai gozar gostoso com a jovinha aqui da Kelson Fodin, 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 fodin Fodin, 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 f Aba a Kelson, Murilo, leva uma embora Pato dorme fora Só vai chegar em casa meio dia ou uma hora Pato dorme fora Cai, cai, cai com a bunda Vai com a bunda, vai com a bunda Mexe a bunda, mexe a bunda Mexe a bunda, mexe a bunda Mexe, 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 mexe Chega o final de semana e é dia de dividir Eu vou dar pro FB e não tô nem aí Depois de dar a buceta, vou pro baile no pique Vou em brasa e fica louca com o FB, o rei do ish Vou em brasa e fica louca com o FB, o rei do ish Eu não deixo vir a moda porque a mulherada não resiste Vem com o bonde dos predadores Vai no tacão, cachorra da Kelson Vai no tacão, cachorra da Kelson Cabelo pretinho, disfarçadinho na régua Comentado na Kelson, corpo querido por ela Eu não tipo de guerra, ele não rende pra ninguém De lança na mão, não para, bota de cem Ação ele é foda, rei do uic, FB ele é foda Rei do uic, o levo é foda Rei do uic, o bravo é foda Rei do uic, a mulher ele é foda Rei do uic, RD ele é foda Rei do uic, LC ele é foda Rei do uic, e ele é foda Esse é o L.C. Bala bravo, o cabelo tá nosso Ação nós do zubá daqui é o som pra foda na suíte bem 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 foder jioão que que a vóces em limpido de que que é você em quem FB que quer você Soca, 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 soca! Soca, 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 soca! O pai da kelson, os piranha ficam malucamente! Quando vê o Maçã com a Glock na cintura, Destrava, joga pro alto, as piranha fica maluca Quem tá passando é o maçã, com a glock na cintura Quem passou foi o FB, com a glock na cintura Quem passou foi o DJ em 2D, com a glock na cintura Quem passou foi o DJ João, com a glock na cintura Tava joga pro alto, as piranha fica maluca Elas vem pra Kelso pra poder dar xereca Vem pro baile da Kelso pra poder dar xereca Maçã, que porra é essa? No baile da Kelso, tu é estourador de tcheca Fibê, que porra é essa? No baile da Kelso, tu é estourador de tcheca DJ 2D, que porra é essa? No baile da Kelso, tu é estourador de tcheca Caçuca, 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 caçuca na tcheca O baile da Kelso, tu é estourador de tcheca O baile da Kelso, tu é estourador de tcheca O baile da Kelso, as piranha fica maluca Esse é o pique da Kelso, pique-se nos cri, pique-se nos cri Lá na Kelso se vamo com os criavapirãs sentando por cima Bando maçã que tingue na vida É procurado da justiça, mete bala, troca a pica Vamo falar do da novinha, o FB é foda Famoso índice a barca, se piar toma rajada Nos faixa só safada, o bravo que convocou Essas puta safada, goiabada de meia-meia com a Glock Ficamos foda, vai se envolver safada Sem neurose, papo reto, do parque puto e bolado Se brecha, o preto é cinto, e vai te brotar de nada Cheiroso e elegante, passou no ar do morral Pra sentar pra traficante, vai maçã fogueta Ela, naquele brinque ritmado É piru na tua buceta e muita bala no blindado É piru na tua buceta e muita bala no blindado Dando cambalhota, eu quero sua pica Sabe que sou foda, me quer todo dia Te dou uma coça e ainda roubo sua mina Que tá do meu lado porque eu sou bandida Que é sexo bruto e tapa na cara Eu sento gostoso, tu geme, não para, bro Tu não tá base, se lhe dá pra fuder, eu tô na posição Pode vir comigo, me bota de quatro, do jeito que eu gosto Mexe com fofo, me foge na treta Hoje no baile da Kelson, DJ Muri DJ Muri, DJ Muri, DJ Muri, DJ Murilo me foge na treta DJ 2D me foge na treta, DJ Jota me foge na treta DJ Luquinhas me foge na treta, DJ João me foge na treta DJ Lilito me foge na treta O DJ do baile que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Vem me socando, vem me socando Foge a minha jota que seu Google eu vou te amando Foge a minha jota que seu Google eu vou te amando O mano bravo, que é putaria? Então vem brota na minha base O mano bravo, que é putaria? Então vem brota na minha base Vem puxando meu cabelo, me fudendo com vontade Parou de 4, tu meds, parou de 4, tu soca Parou de 4, tu meds, soca soca na minha jota Hoje que tu vai se envolver, nunca mais vai esquecer Depois da minha sentada vai me pedir TBT Parou de 4, tu meds, parou de 4, tu soca Parou de 4, tu soca, parou de 4, tu meds, soca soca na minha jota Mano bravo, mano bravo, soca, soca na mexida Não se esconde, mano bravo, vai comer Avistei os menores de longe, quero dar a buceta Só por estar ficando Tá morrendo por lá gostoso, por menor que tá de peça Sento pra buceta, sento, 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 sento Sento pra buceta, sento, 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 sento Senta, 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 senta O pai da facção Oi, Deuteron, que adora essa vida Senta, senta, cachérico, senta, senta, cachérico DJ 2D e o Murilo, João Vito que te arrebenta Produro no baile da Kelsey, o Luquinha te arrebenta Senta, senta, cachérico, senta, senta, cachérico FB e o maçã, Mano Lepo te arrebenta O bravo e o pivete, o biel que te arrebenta Tenta não aplicar o esquema Tenta não aplicar o esquema Tudo parque, Rio Léo, tudo que te arrebessa No baile na Kelson, mano, Rony te arrebessa No baile na Kelson, mano, Rony te arrebessa Praça pra caché, praça pra caché Porque a tropa da Kelson, bota a bala pra cumprir Porque a tropa do FB, bota a bala pra cumprir Porque a tropa do Maçã, bota a bala pra cumprir Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP É o bravo, é o parazinho, o leco e o dorseto Tu vai morrer, tu vai morrer Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Eu cumpri o faraó, eu não tenho ainda O biel é o pé, é o clube que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Nós vamos lá na alta e não vimos ninguém Vamos nas cinco portas e não vimos ninguém Caralho, o peixão ele corre bem Caralho, se você já corre bem Caralho, o dinheiro ele corre bem Caralho, se você já corre bem E aí, mais com você que conta até denis Alha, só praj conosco, não vou lá lembra Que legal Horrovas Horrova 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 Horrova